Rita, rita pra mim Vá lá, Rita, rita pra mim Para que esse peso nos ombros Essa cara de fim Prende o cabelo, pinta os olhos E desenha um sorriso só pra mim Rita, rita pra mim Vá lá, Rita, rita pra mim Não escondas o olhar Com essa mão a tapar Em doutor, vejo o braço E dá-me vontade de o beijar Rita, rita pra mim Vá lá, Rita, rita pra mim Já estás de costas e agora o que faço Não queres ouvir aquilo que eu te peço Não estás ao ligar Mas estás desarmada E eu vou-te abraçar Rita, rita, rita para mim Já vais embora porque Já estás na hora de que Tens de ir e só porque sim Oh, Rita Rita, rita, rita para mim E o meu beijo onde está? Dás-me dois à minha Mas quero um pra curar Este meu mal de amor Se não amanhã Não sei se ainda cá está Este coração malvado E tu não queres um bocado Só um abraço, vá lá Oh, Rita Rita, volta para mim Já vou-te embora e agora o que faço Bebo cerveja até trocar o meu passo Era um sorriso, enfim E se pudesse um abraço E com um beijo por fim Só voltaria um amasso Oh, Rita Rita, rita, vence para mim Bebo cerveja até trocar o meu passo Rita, volta para mim Rita, eu quero outro fim Rita, volta para mim Rita Eu quero outro fim Cuidem-se Tchau, tchau Tchau Tchau